Eu morava numa casa muito grande, então a família do interior, todos vinham passar o carnaval na casa de meus avós. Isso me traz uma grande lembrança e a que eu encontrei no livro, o que me leva a essa viagem de memória muito gostosa. Essa frigideira de camarão me lembra o tempo dos velhos carnavais na minha casa. Legenda Adriana Zanotto